Toma, 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 toma a catucada Toma, 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 pireleca sanhada Toma, toma, toma a pirocada Toma, 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 pireleca sanhada Ela, ela quer fuder Joga o Jereca na frente, piranha Joga a buceta que você vai ver Joga o Jereca na frente, piranha Desculpa se eu te machuquei por dentro E a pouca vez eu sou meio bruto Sem querer, querer, eu acabei botando tudo Sem querer, querer, eu acabei botando tudo Sem querer, querer, eu acabei O Jiu, o Jiu pode se pega sorrindo Vem moleque hoje tá gostoso, tá passando no baile O pão de do pau perigoso, que que é isso? O pão de do pau perigoso, pau perigoso, pau perigoso O pão de do pau perigoso Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Fica de quatro, menino, aguenta rola Fica de quatro, menino, aguenta rola Fica de lado, vai Fica de bruxo, vai Toma aqui, toma aqui, toma caralho, vai Soca da minha buceta, me bota de quarto Soca da minha buceta, eu vou sentar Me bota de quarto, só pira o cadão Me bota de quarto, só pira o cadão Oi, me bota de quarto, eu vou sentar É o Gear Max Pega a visão, hein Olha ele aí, hein Olha ele aí, hein Tô a Gear Max que manda na favela Esse é o 20 MPC Tô a Gear Max que manda na favela Ele tá bom abençoado, hein É o mão de ouro Ai, ai, ai Aê, DJ Marcos Vinicius Pitbull pra abertur O resto É virar, é virar lata com raiva Ai, 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 ai Aê, DJ Marcos Vinicius